Jovem Pan Vamos cantar, todo mundo junto Vamos cantar, quero ouvir Boa! Boa! Coisa linda, coisa linda Vou chegar Eu te avisei que a vida é muito agente Que toda flor precisa de emoção Eu avisei que a boca havia em mim Era bem forte, mas jaiu no chão Eu te falei que tava assim, sim E com sem graça vem voltando, hein? Você fez tanta xinha e enlouqueceu Agora meu Deus me perdeu Eu quero ouvir todo mundo! Dizem vão! Canta junto comigo, canta junto comigo, canta que eu quero ouvir Eu te avisei que a vida é muito agente Que toda flor precisa de emoção Eu avisei que a boca havia em mim Era bem forte, mas jaiu no chão Eu te falei que tava assim, sim Você em casa foi loucão Você fez tanta xinha e enlouqueceu Agora viu que me perdeu Chora porque a dor é de verdade Chora porque a dor é de verdade Chora toda dor Chora toda dor De uma saudade Dora e pede ajuda lá no céu Dora e jura que não mereceu Que amargou o pé Solidão que não valeu, não, não Que nem bom que se arrependeu Que não me vi sem um beijo meu É a tarde demais Agora o que me perdeu Eu bem queria ouvir meu povo cantar junto comigo Eu bem queria ouvir, vem Pois a linda É meu doente de ver Sonha que amor vazio Me deixa aprender a viver Bem longe do meu caminho Lamento em te dizer Sonho acabou sozinho Me deixa aprender a viver Lamento em te dizer Sonho acabou sozinho Me deixa aprender a viver Bem longe do meu caminho Lamento em te dizer Sonho acabou sozinho E vê se aprende a viver Bem longe do meu caminho Eu te avisei Eu te avisei Eu te avisei Valeu grandão Pra gente não brigar Bate palma aí Bate palma aí Eu te avisei Eu te avisei